Galera, eu estou aqui moribundo, totalmente machucado, com fome, com sede, com... Cansado não, porque a gente tá cheio aqui, tá descansado. Mas eu estou aqui... Eita, nossa, vocês viram aquilo? Tinha um bicho ali, velho, desapareceu. E olho no lance... Minha moça senhora! O quê? Tinha um bicho aqui que eu vi. Cadê? Ele tava aqui. Eu acho que era um triceratops pequeno. Ele foi raptado pelos alienígenas jurássicos. Que venham, às vezes, raptar dinossauros pequenos e indefesos. Tá, ok. Eu sei que tem gente agora que provavelmente deve estar com uma agonia gigante por eu não estar comendo nem tomando água. Eu tenho uma coisa pra falar pra vocês. Tô perdido, galera. Tô perdido e não sei onde é que eu tô. Não sei onde é que tem água. Poderia farejar, que é o que eu tô fazendo agora. Relaxa, galera. A gente vai viver. Eu tenho certeza. Confia na cal aqui. Confia na cal. Vamos lá. Tá, nossa! Vocês viram isso? Eu me curei aqui com base no faro. Zoeira, é porque eu cresci um pouquinho aqui, ó. Oh! Caraca, já posso dar grão. Nossa! Pronto, que sorte. Aí, pronto. Hehehe! Valeu, falou! Tô crescidinho. 0,6 de 1. Hehehe! Respect! Vamos correr agora e tentar chegar o mais rápido possível ali nas termais. Agora que a gente ganhou um pouquinho mais de vida. Muito bom! Aí, finalmente chegando aqui no laguito. Cheguei! Maravilha! Tomar um pouquinho de água agora. Vamos lá abastecer pelo menos a água, né? Pelo menos abastecer com esse delicioso néctar da vida. Ai, que delícia! Aí, ó. Pera aí. Só encher mais um pouquinho. Agora sim, ó. Temos que ir atrás da comidinha. Comidinha agora. Vambora, acho que pra cá deve ter. Eu espero que tenha. Eu sei que tem uns geysers por aqui. E se eu não me engano, tem uns pastos que ficam próximos do geyser. Então, de repente, lá a gente consiga encontrar alguma comidinha. Eu espero que sim, né? Porque eu já tô indo quase até lá 4. Então, acho que aqui já dá pra usar. Vamos ver. Vai, farinha. Funcione. Eu acho que alguma coisa trancou meu nariz. Porque eu tô sentindo o cheiro da água. Até quando eu não tô com o faro ligado. E ali tem uma plantinha. Opa! Maravilha! Falei que a gente ia sobreviver, ó. Tem que confiar mais em mim, pessoal. Tem que confiar mais em mim. Aí, acelerando agora e chegando ali. Aí, cheguei. Pronto. Comer agora. Degustar aqui da plantinha. E aí, depois a gente deita ali no matinho. É só comer. Opa! O geyser ali deu uma explosão. Peraí. Quanto será que eu tô? Tô zerado? Ah, tô com 17 agora. É que não tava subindo ali, mas demora mesmo. Já estou bem mais recuperado agora. Felizão. Muito bom. Agora que a gente tá aqui, né? 100% de tudo, basicamente. No caso da nossa vida, principalmente. Porque a gente, né? Tava muito machucado. Mas agora a gente já tá bem. Tomar um pouquinho mais de água, ok? Vou correr pra esse lado agora. Eu acho que eu vou ficar deitado por aqui. Deixa eu ver que horas são. Vamos ver. É 11h51. Ainda tem muito tempo. Tá tranquilo. E a gente tá 0,733. Falta um pouquinho pra crescer, mas... Tranquilo. Eu acho que eu vou sair agora correndo e explorar. Então vambora. Tem nada por aqui. Eu quero ação. Daqui a pouquinho a gente faz a toquinha da felicidade. Onde a gente pode se esconder e morar. Eu espero encontrar outros drills, né? Mas eu acho que não vai ser difícil. 3 horas depois... Aguarde, por favor. Galerinha, depois de tanto tempo correndo aqui, finalmente consegui encontrar uma família de drill. Sim, tem um aqui na minha frente gritando até. E eu já estou aqui completamente adulto, como vocês podem ver também. Muito bom. Vai, cadê o drill, velho? Eu tinha achado ele aqui. Eram dois drills, na verdade. Ih, desapareceu, velho. Não acredito que eu perdi os caras. Ué. Ó, aqui pra trás. Eu passei deles? Mas tem outro... Ih, rapá. Pera aí, tem um drill aqui. É o filhotinho, no caso. É que é um adulto e um filhote. Mas cadê o cara, velho? Tá ali, ó. Eu vim passando. Vambora, vambora. Vem. Aí, tá vindo. Ah, aqui tá o outro, ó. Beleza. Tudo bem que os caras, tipo, não são nada parecido, né? Um ao outro. O outro é mais escuro. Esse aqui é mais clarinho. É? Muito bom, mas encontramos aqui uma família. Perfeito. Vamos segui-la agora. Tentar sobreviver. Eles estão indo em direção ao... Na verdade, tipo... Eu não sei se é um bom lugar e reto aqui. Porque se a gente for em direção à praia mesmo, na praia, lá tem bastante predador, né? Então é meio complicado a sobrevivência. E ele tá com um filhotinho aqui, então, né? Bom, vamos ir correndo, então. Não sei exatamente pra onde eles vão ir, mas... Vou ir seguindo. Olha lá! Três giganotossauros, véi! E o nosso drill aqui, ele já cresceu. Olha o tamanho do meliante. A gente acabou voltando pra aquele local... Lembra dos Jaysers? Então, a gente tá aqui perto agora. Eu acabei trazendo eles pra cá. Eu falei até que não era uma boa ideia a gente ir pra praia, porque é cheio de carnívoros, né? E agora a gente deu de cara com giganotossauros. Olha que ironia. Eles tão por aqui, ó. A gente tá seguindo eles até. Tamo zoando. Deixa eu ver. Cadê? Era por aqui, véi. Eram três gigas até. Vamos chegar mais perto aqui. É que... Eu tinha visto eles. Cadê? Ué? Sumiu os gigas, véi. Desapareceram? É lamentável. Tá, e os giganotossauros acabaram sumindo. Eles tavam por aqui. E aí? O que que ela... O que que ele tá grunindo? O que que foi? Ó. Ih, correu pra lá. Ué? O que que houve? Será que ele achou outro drill? Uh, muito bom então. Se achou outro drill, o nosso grupo aumenta. Ah, não. Caraca, véi. Faz um ninho aí rápido. Ih, tá fazendo a toquinha. Vai. Olha os bichos ali. Olha os bichos ali. Vai, vai, vai. Entrei, entrei. Vai pra dentro. Entrei. Beleza. Tô dando a toca. Ok, tô aqui. Segura. Mas os outros estão lá fora. Ih, o filhotinho não vai entrar. Caraca, véi. O filhotinho não vai entrar. Vou ter que sair lá fora agora. No meio do perigo. Vambora. Saindo aqui. Sai. Ô, os giga. Ô, os giga. Ô, os giga. Tá, eles só cruzaram pela gente. Beleza. Eu acho que eles já estão caçando, pelo visto. Vou ameaçar. Mostrando que a gente tá expulsando eles do território. Isso aí. Vamos pra lá agora. Saíram definir. Muito bom. Tá, beleza. Vou ficar aqui deitado agora. Bem tranquilo. Do lado da toquinha. O outro deitou também. Daqui a pouco a gente começa a migrar de novo, né? Não é uma boa ideia a gente ficar por aqui. Vocês já viram que tem predadores. Ó o outro saindo. Acabou de aparecer o Uta Raptor agora. O cara tá por aqui, véi. Vem do meio do mato do nada. Tô voltando, pessoal. Tô voltando. Ô, o Uta. Nossa, ele dizia ilegal. Olha ele vindo ali. Caraca, galera. Corre, corre, corre. Corre. Cadê ele? Tá por aqui ainda. Gachadão. Pera aí. Tá, vamos correr aqui, ó. Lá tá ele, ó. Olha lá ele. Vamos entrar dentro da toca. Ó. Vamos ver. Ele tá lá. Tá indo embora agora, eu acho. Beleza. E aí? Tô arriscando aqui. Ué? Acho que ele se foi já. Vamos dar uma olhadinha de leve. Olha a minha loucura também, né? Indo pra cima do Uta. Ué? Tá, o cara foi embora. Ok. Vamos voltar aqui agora. Maravilha. Foi um susto rápido. Até vou entrar na toca. Cadê a toca? Caraca, velho. A toca sumiu. Ué? Cadê a toca? Não, é por aqui. Ah, aqui tá ela. Beleza. Aí. Vamos entrar. E pronto. Tamo aqui agora. Seguro. Caraca, velho. Que susto. Bom, pessoal. Ainda está chovendo. Estamos aqui dentro da toquinha. Até vou utilizar a visão noturna aqui, porque já tá ficando bem escuro. E acabou de dar uma trovoada. Não sei como é que a luz entrou aqui dentro, mas ok. Deve ter sido pela porta ali. Mas enfim, estamos agora quietinhos. Não tanto, na verdade, porque esse aqui tá gritando. Mas a gente tá aqui encolhidinho dentro da toca, por causa que o Uta Raptor ainda tá aqui em cima. Até acabei de escutar o passo dele. Ele acabou voltando e agora tá circulando em volta da nossa toca. Então eu acho que a gente vai ficar aqui por um bom tempo. Até o Uta sair dali de cima. Eu ainda tô com a fome e a estamina ali, tudo cheio. Então tá tranquilo. Pelo menos eu consigo ficar bastante tempo aqui. E a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Mas, pessoal, não é o final. Sim, a gente vai ter uma parte 2. Então espere aí para uma nova jornada do nosso drill. E eu espero que vocês tenham gostado e se divertido. Valeu. Não se esqueça de deixar o seu likezão. E se inscrever no canal também. Abraço a todos. Até mais. E tchau. Fui. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto